Outro Caetano Veloso levantou a badeira da Palestina Outro Caetano Veloso levantou a badeira da Palestina Vocês estão lembrados há 20 dias atrás como eu apanhei porque eu falei da Palestina Vocês estão lembrados Como eu sou um cara católico e creio em Deus e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas ao tempo a gente vai provar que eu estava certo Eu estava certo O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país Você não pode, você não pode fazer o que foi feito anunciar comida e mandar torpedo mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas